e fala galera do youtube vamos de mais um vídeo galera galera a pedido de alguns inscritos aí é dias atrás eu gravei um vídeo mostrando como é que é como é que funciona o meu antifurto caseiro o corta corrente inteligente que eu fiz e alguns inscritos pediu que eu mostrasse como é que faz e se corta corrente e se corta corrente galera você pode tá fazendo com dois de duas maneiras tem esse botãozinho aqui galera que só tem dois fio tá vendo esse aqui só tem dois fio e esse aqui ó tem três fio aí vou mostrar pra vocês primeiro como é que faz com um de três fio ó galera lembrando pra vocês que vocês aqui ó aqui ó tá o cd aí galera aqui no cd tem quatro fio aqui ó lembrando pra vocês que vocês vão ter que cortar esse fio verde aqui ó todo verde ó aí eu vou tá cortando aqui ó ó faz quando que eu tô cortando aqui galera cortei ó cortei o fio do cd aí né cortei o fio e aqui ó na chave de três e aí galera o fio do meio é o fio principal deu aí o fio do meio no caso meu aqui é o laranja ó esse fio laranja meu eu coloco aqui a parte de cima aqui do cdi ó vou colocar aqui para você ver ó e pronto a parte do meio da minha chavinha eu coloquei lá lá em cima ó no fio do cdi aí no caso aqui ó só sobrou sobrou aqui ó duas duas perninhas galera ó e uma uma das pernas você vai colocar na perna do fio você vai colocar na outra parte do fio que você cortou do cdi e ó emendei aqui ó e a terceira perna aqui que sobrou galera um cara aqui a vermelha né não sobrou a perninha vermelha essa perninha vermelha não sei se vai dar para você ver galera essa perninha vermelha ela vai ficar aqui ó no fio do neutro e para você saber qual o fio do neutro galera junto do peão sobe um fiozinho aqui ó ó ele vai acabar aqui ó acaba aqui dentro aí você pega o fio do neutro desencaixa ele lá e desencaixa ele e só faz colocar aqui a perna do fio dentro dele lá e encaixa de novo viu o fio do neutro não precisa se cortar não ó aí eu vou falar mais uma vez para vocês entender galera ó a parte do meio da chave aqui ó tá vendo a parte do meio você vai colocar na parte aqui ó do cdi ó e as duas outra parte aqui ó no caso aqui no caso é uma preta e uma vermelha você pode colocar onde você quiser tanto no fio do neutro como na outra parte do cdi que você cortou deu a principal é a do meio a do meio você coloca na parte aqui ó que sai do que tá ainda no cdi ó viu e as outras duas você pode inverter colocar tanto no neutro como lá no como na outra parte do cdi deu pronto e aí vamos agora mostrar pra vocês a uma chave de dois fios só aqui foi a chave de três fios agora a chave só de dois fios aí vou encaixar novamente aqui ó vamos simular que o fio do cdi tá lá no lugar é fácil fácil para fazer galera vou tirar aí ó já com de dois fios aqui ó já com a chave de dois fios ó você cortou aqui ó você cortou o cdi cortou o fio do cdi pronto e agora só colocar ó como só tem dois fios como só tem dois fios na chave e você cortou o fio do cdi também virou dois fios só você me dá ó cada ó cada fio da que tá na chave na perna do cdi ó aí coloquei um aqui ó e a outra é essa aqui ó coloquei aqui ó e pronto agora com a chave com a chavezinha aqui de duas galera com a chave com a chave que só tem dois fios um lado a moto vai ligar e você vai sair e do outro lado aqui ó a moto vai cortar a corrente deu com de dois fios já com o de três fios já com essa chave aqui de que tem três fios um lado aqui a sua moto vai ligar e vai sair normal para o outro lado a sua moto vai ligar também só que porém quando passar a marcha ela vai apagar fogo vai desligar e aqui na parte do meio aqui ó vou colocar aqui na parte do meio você ver como ela tem três fios aí ó na parte do meio vai cortar a corrente total deu a menina da minha moto desse aqui ó com três fios eu achei mais interessante e lembrando vocês novamente aí galera isso aqui é um antifurto viu não vai impedir que o cara roube sua moto viu vai dificultar que ele que ele furte sua moto viu aí galera depois de tudo feitinho aí é só vocês isolar isolar tudo bonitinho aí e coloca em algum lugar secreto aí e show de bola aí esse foi mais um vídeo aí espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece deixa um like e fica todos com deus fui tchau tchau